Estão começando as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática! Olá, a professora Luzia está aqui novamente para aprender e ensinar matemática com você. Cada semana, cada aula, nós temos algumas novidades e que nós vamos aprendendo coisas novas e revisando outras que a gente já conhece. Toda aula, não importa ser de matemática ou outra disciplina, nós temos sempre um objetivo. Vamos acompanhar na tela qual é o objetivo da nossa aula de hoje. Vamos ver lá? Resolver e elaborar problemas de subtração relacionados à ideia de retirar e separar, utilizando estratégias e formas de registros pessoais. Então, nós já sabemos que nós vamos estar envolvidos em situações em que nós precisamos ter alguma resposta na situação proposta. Combinado? Vamos prestar atenção. Hoje eu trouxe um colega nosso, um amigo, para começar a nossa aula. Um amigo do homem. Vamos ver lá uma história que a professora vai ler aqui e você vai acompanhar aqui na bancada o nosso personagem da história. Vamos ver lá? Aqui nós temos o Fred. Um cãozinho com milão. É esse o título da nossa história. Fred é um cachorrinho muito querido por todos no bairro. As crianças vizinhas que o conhecem, quando passam em frente à sua casa, param para brincar um pouco e fazer um carinho no Fred. Ele é um cãozinho muito brincalhão. Ele brinca com os entregadores que batem no portão e é bem amigo dos seus donos. Por isso, ele cuida da casa durante o dia e a noite. Esse cachorrinho é bastante guloso e para manter a sua saúde, ele come durante o dia nove ossinhos sabor carne, que são os seus prediletos. Um dia, seus donos iam ficar o dia todo fora da casa e para que Fred pudesse comer, colocaram em seu potinho de comida os nove ossinhos de uma vez só. Vamos conferir com a professora? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove ossinhos. Brilhou os olhos de Fred, mas ele sabia que todos aqueles ossinhos correspondiam à sua alimentação do dia. Hum, mas eram apetitosos. Então, Fred pensou, vou comer um só. Ficando quantos ossinhos lá no potinho do Fred? Vamos ver lá, ó. Se ele comeu um, ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ficaram oito ossinhos no pote. Ele deu uma voltinha pelo jardim, passou de novo no pote dos ossos e pensou, mas são do meu sabor predileto. Eu vou comer só mais um. E ficaram quantos ossinhos no pote? Tinham oito. Agora ficaram, vamos ver lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Se eu comer mais um, não fará tanta diferença. E não é que o danado comeu mais um ossinho? E agora ficaram quantos no potinho? Vamos conferir lá? Tinha sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis ossinhos no potinho. Antes mesmo dele sair de perto do potinho, bem depressa, ele comeu mais um. E agora? Ficaram quantos ossinhos no potinho do Fred? Um, dois, três, quatro, cinco ossinhos. Ele mesmo pensava, foi até o portão, deu uma voltinha e voltou ali próximo da latinha, do potinho de comida novamente. E agora? Acho que vou comer mais um. Ficou quantos agora? Vamos ver se você acertou. Você disse que ficou quatro. Vamos ver lá? Um, dois, três, quatro. A felicidade dele era tão grande que ele comeu mais um. E agora? Ficaram? Um, dois, três. Ficaram três ossinhos, mas o cheiro estava tão bom e ele estava tão feliz que ele comeu mais um. E agora ficaram no potinho somente dois ossinhos. Aí ele pensou e resolveu comer mais um. E aí ficou no potinho somente um ossinho. Aí Fred ficou feliz, porque agora ele tinha exatamente a quantidade certa do seu alimento. Que era um ossinho sabor carne, o seu predileto. E aí ele foi faceiro se despedir dos seus donos lá no portão. E deixou um ossinho no seu potinho. Vamos ver lá então? Então, quando nós vimos a história do Fred, nós percebemos que ele tinha uma quantidade de ossinhos no início do dia, antes dos seus donos irem sair. E aí o que aconteceu com os ossinhos que o Fred tinha? Ele começou a comer um de cada vez. E a quantidade inicial dele foi diminuindo. Então, ele foi retirando um osso de cada vez e a quantidade dele diminuiu. Vamos ver aqui, ó. Ajuda a professora. Vamos colocar os ossinhos do Fred aqui na bancada novamente pra nós. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove ossinhos o Fred tinha no potinho dele no início da manhã. Aí o que aconteceu? Ele pensou que se ele comesse um só, retirou um e ficaram, ó, ele tinha nove. Ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí ele comeu mais um e aí o que aconteceu? Tinha oito. Ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Dos sete ele comeu mais um. E aí ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tireu mais um, ó. Tira um, a quantidade que eu tenho diminui. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora a quantidade que eu tenho aqui são cinco. Mas se eu tirar um, a minha quantidade mudou, ficou menor. Um, dois, três, quatro. Tirando mais um, a minha nova quantidade. Um, dois, três. Tirei mais um, minha quantidade agora, um, dois. E quando ele tirou, mais um, ficou somente um, que era o seu alimento daquele momento. Ele ficou feliz. Mas ele já tinha comido todos os outros, retirado da sua quantidade. Então, agora, você vai pegar o seu caderno de matemática, com muito cuidado, vai ver a última atividade, que foi aquela colada no seu caderno. Vai virar a folha e na próxima página em branco do seu caderno, você vai começar a registrar. Vamos marcar esses ossinhos do Fred lá no nosso caderno e ver como ficou a quantidade? Vamos juntos? A professora vai fazendo aqui, você vai fazendo na sua casa. Pega o seu caderno, pede ajuda para alguém que está próximo, colocar a data de hoje que você está realizando essa atividade. Não importa se é o mesmo dia que a professora ou os colegas estão fazendo. Importa que é o dia que você está fazendo a atividade. Vamos lá? No nosso caderno, nós vamos colocar lá a data, que você vai pedir para alguém te ajudar. Lembrem-se que ela vem sempre nesta direção contrária da nossa margem. A palavrinha data e o dia de hoje, que alguém vai estar ajudando você a colocar aí no seu caderno. Certo? Agora, nós vamos pular uma linha em branco no nosso caderno e na próxima linha, você vai registrar quantos ossinhos o Fred recebeu naquele dia pela manhã. Eram nove ossinhos, o seu predileto. Vamos colocar lá. Vamos representar, ó. Para não desenhar, nós vamos representar cada ossinho por uma, um risquinho. Um, dois, vai fazendo junto com a professora e contando. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, nós temos aqui os nove ossinhos que o Fred recebeu pela manhã. Só que aí ele foi comendo, né? Então, vamos ver lá. Primeiro, nós vamos aqui, ó, pulando uma linha em branco. Quantos são? Nove. Vamos registrar o número que representa esta quantidade. Lembrem-se lá, ó. Comecei a fazer o número, faço a bolinha, a voltinha, desço e encosto ali. Ele tem que ficar um número bem traçadinho lá no seu caderno. Nove. Como ele vai comer um? Então, nós vamos usar o sinal da subtração, que é menos, que é um risquinho. Daí lá, ó, eu vou riscar o que ele comeu. Não vamos apagar pra você poder ter arregistrado a quantidade total. Então, vamos riscar ali, menos um. Então, eu vou colocar aqui o número um. Lembre-se lá, sobe, desce, sem tirar o lápis do papel, pra ficar um número bem bonito. Igual. Sinal de igual nós fizemos na aula passada lá, ó. Igual. Um risquinho em cima do outro. Então, nove. Tirei um. Ficou quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ficaram oito. Desce, faz a volta, corta no meio e termina juntando as partes do número. Nada de fazer duas bolinhas, certo? Agora, eu tenho uma nova quantidade. Essa nova quantidade é oito. O número que eu tenho agora total é oito. Então, eu vou registrar ele aqui na linha de baixo. Descendo, fazendo a curva, cortando e encontrando lá em cima. Se eu estou fazendo uma retirada, porque ele está comendo, o sinalzinho da conta é o sinal de menos, da subtração. Colocou lá? E aqui em cima, na minha quantidade, vai sair mais um que ele comeu. Risca lá mais um. Vou colocar o número um que eu risquei lá em cima. Igual. Quantos ficaram? A minha nova quantidade agora. Vamos contar lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Minha nova quantidade, sete. Agora, eu tenho uma nova quantidade aqui. São os sete que ficaram aqui. Eu vou pegar esta nova quantidade e vou copiar aqui na minha linha de baixo. Vou pro ladinho, desço e corto no meio. Lembrando sempre que os números são bem traçados e bem elegantes. Menos. Porque eu vou retirar mais um que ele comeu aqui em cima. Tirei um. Vou registrar aqui. Menos um. É igual. Está fazendo junto com a professora? Se estiver atrasadinho, vai fazendo, vai chegando junto com a professora. Devagar, nós vamos estar com o caderno com toda a atividade registrada. Certo? Seis. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, agora eu tenho uma nova quantidade, que é o número seis. Traçando bem bonitinho o número lá. Fez? Ótimo. Agora eu tenho uma nova quantidade, que é o seis. Então, vamos colocar ele aqui na linha de baixo do caderno. Seis. Menos, que é o sinalzinho, porque ele está comendo os ossinhos. Vou cortar aqui, ó. Comeu mais um. Então, menos um. Igual. Quantos sobraram lá? Qual que é o meu novo total? Um, dois, três, quatro, cinco. O número cinco, ó. Vai pro ladinho, desce e faz... Ó, que nem o número três. Todos os números são muito elegantes. Muito capricho. Minha nova quantidade? Cinco. Vou repetir ela aqui na linha de baixo. Tamo juntos? Cinco. Menos. Vai comer mais um. Ó, eu vou riscar lá em cima. Você também. Risca aí. Um sobe. Desce. Não importa se ele ficou meio tortinho. Logo, logo você vai estar escrevendo bem como a professora. Igual. Qual é o meu novo total? Quantos ficaram? Um, dois, três, quatro. Eu desço, vou pro lado, subo e na mesma linha eu desço. Nada de fazer dois risquinhos lá. Tem que ficar um só. Quatro. Esse quatro é o meu novo total. Vamos copiar aqui, ó. Quatro. Menos. Ele vai comer mais um. Então, eu vou lá em cima no meu total e risco mais um. Eu risquei mais um. Vou pôr aqui o número um. Ó, o número um a gente fez bastante vezes. Então, já tem que estar saindo melhor. Igual. Meu novo total. Um, dois, três. Ó, o três. Faz uma curvinha no meio da linha. Vai. Novamente, uma curvinha. E olha pro lado da margem pra não fazer, porque senão vira uma letrinha, não um número. Então, temos um novo total. Três. Ó, vou fazer de novo o três. Faça também junto com a professora. Tem que estar bonitinho o teu caderno lá. Menos. Vou riscar mais um lá em cima. Você já riscou? Tá muito rápido. Vamos devagar. Menos um. Ó. Igual. Meu novo total, ó. Tirei um, ficou um, dois. Ó, o número dois. Desceu, fez a voltinha e foi pro ladinho. Número dois. Número dois é um pouquinho mais difícil de fazer, mas treinando você vai logo, logo, tá fazendo bem bonito. Esse é meu novo total. O que que eu vou fazer com esse número? Vou copiar na linha de baixo. Muito bem. Ó. Meu novo total é dois, ó. Menos, porque eu tô tirando o que ele comeu. Ele comeu mais um, ó. Qual é o meu novo total? Um. Vou registrar o número um. É igual a quanto? Quanto sobrou aqui agora? Um. Que era o que ele ficou feliz, porque era um ossinho que ele precisava. Quando eu termino o meu registro da atividade, lá no meu caderno, essa próxima linha eu vou deixar em branco. E a linha aqui de baixo eu vou pintar, vou deixá-la colorida pra separar a minha atividade. Essa linha colorida, cuide pra não sair fora da linha quando você estiver pintando. Certo? Bastante capricho. Combinado? Vai pintando a sua linha, a professora pinta dela bem rapidinho aqui também, pra nós deixarmos igual a nossa atividade. Como a linha da professora é um pouquinho maior que a de vocês, a professora pinta com giz de cera. Mas você pode pintar com lápis de cor. Se quiser, com giz de cera também. Só cuide pra não sair fora da linha. Isso aqui já é um treino pra você deixar teu caderno bem caprichado. Certo? Muito bem. Agora que você terminou de fazer lá, quem tá terminando, com muito capricho, vai terminando, vai escutando. Quem já fez e tá prestando atenção na professora, porque tem uns bem rapidinho, vai acompanhando o que a professora tá fazendo aqui agora. Certo? Nós vamos fazendo junto as atividades e o caderno vai ficando bonito e você vai aprendendo coisas novas. Lembra-se que nós falamos em problemas que nós estaríamos resolvendo, algumas situações, problemas hoje, que estão envolvendo a subtração. Então, vamos ver uma outra situação aqui na bancada, junto com a professora. Olha lá. O que que nós temos agora? Nós temos um cordão com algumas bandeirinhas. Neste cordão com as bandeirinhas, vejam lá, nós temos um total de bandeirinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove bandeirinhas. Isto? Então, tá aqui a representação desta quantidade, o número nove. Menos. Por que será que tem menos e o número quatro? Porque tem algumas rasgadas. Vamos ver se as bandeirinhas que estão rasgadas correspondem ao número que foi registrado. Um, dois, três, quatro. Então, foram rasgadas quatro. Qual é a pergunta que você precisa responder aqui? Quantas bandeirinhas estão inteiras, não foram rasgadas? Então, o meu novo total são as bandeirinhas inteiras. Vamos ver lá. Uma, duas, três, quatro, cinco. O meu novo total é igual a cinco bandeirinhas. Viram lá? Muito bem. Então, agora nós temos um novo total. Vamos ver se nós conseguimos resolver uma outra situação? Presta atenção lá. Nós vamos caprichando lá no nosso caderno. Vamos ver uma outra situação aqui na bancada. Temos uma nova situação. O que que eu tenho agora aqui? Eu tenho alguns ovos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove ovos. Está aqui a quantidade. O número que representa esta quantidade de ovos. Menos. Menos porque eu estou tirando alguma coisa. Por que eu estou tirando? Porque tem alguns que quebraram. Quantos quebraram? Um, dois. Então, menos dois ovos da quantidade que eu tinha de ovos. Fica igual a quanto? Quanto que é o meu novo total? Só os que estão inteiros. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, agora eu tenho um novo total, que é a quantidade sete. Vocês perceberam que tanto aqui nos ovos como nas bandeirinhas, nós tínhamos uma quantidade, retiramos algumas porque aconteceu um acidente e aqui também, e ficamos com um novo total. Vamos registrar isto aqui no nosso caderno. Como que nós vamos fazer? Então, eu vou lá no meu caderno, a folha que eu estou usando da minha atividade. Na minha atividade, vejam lá, na folha da minha atividade, eu vou fazer o registro. Como que eu vou fazer esse registro? Bandeirinhas. Se eu não vou desenhar as bandeirinhas, eu vou representá-las. Então, aqui eu vou representar cada bandeirinha por um risquinho. Quem lembra quantas bandeirinhas nós tínhamos no nosso primeiro total? Ótimo, nove. Então, vamos lá. Na próxima linha, nós vamos registrar a nossa quantidade. Ó, depois da linha colorida. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove bandeirinhas. Você fez lá nove risquinhos representando suas nove bandeirinhas? Ótimo. Então, vamos pôr aqui, ó, na linha de baixo, nós vamos colocar o número que representa esta quantidade, que é o número nove. Faz o contorno e desce sem tirar o lápis. Aconteceu um problema. Algumas rasgaram. Então, vai diminuir a minha quantidade. Então, eu vou colocar o sinalzinho da subtração. Menos. Quantas rasgaram? Quem está prestando atenção e lembra, na bancada, quantas bandeirinhas rasgaram? Isso mesmo, são quatro. Pra mim, marcar que são as quatro que rasgaram, eu vou riscar as minhas que estão aqui inteiras, porque ela agora está rasgada. Uma, duas, três, quatro. Risquei quatro bandeirinhas rasgadas. Então, menos quatro. Que é a minha quantidade rasgada de bandeirinhas. Olha o quatro, sobe e desce. Qual é o meu novo total? Qual é a quantidade que eu tenho agora? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, igual a cinco. Confere o que nós vimos na bancada? Sim, confere. E nós fizemos um registro de uma maneira diferente pra gente ter esta anotação no nosso caderno. Eram as bandeirinhas? E a outra situação? Os ovos. Vamos representar os ovos no nosso caderno também? Quantos é... Qual é a minha quantidade primeira? Quantos ovos eu tinha no início da atividade? Vamos ver lá? Olha, nove. Também nove. Os ovos não vamos representar por risquinhos. Porque os ovos são mais arredondados, então vamos representar por bolinhas. Vou deixar uma linha em branco pra não emendar uma indicação da outra. Pra quando você puder estudar ou revisar, você possa prestar bem atenção e compreender o que você registrou. Junto com a professora. Eu vi que tinha alguém ainda escrevendo os números, então eu tô aqui esperando. Mas vamos juntos. Qual é o nosso registro agora da nossa nova situação? São os ovos. Vamos lá. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cada vez que eu desenho, eu conto pra mim não perder e não fazer a mais nem a menos. Parei no... Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Então, agora eu tenho nove ovos desenhados. Aí eu vou representar, vou pôr o número que representa essa quantidade, que é o número nove. Olha só, quantas vezes nós fizemos o nove hoje? Já tem que tá saindo mais bonitinho aí no seu caderno. Menos, porque quebraram alguns ovos. Quantos ovos quebraram? Se você marcar um risco aqui em dois, não tem problema. Se você marcar no final, também não tem problema. O que é importante é que você marque dois ovos quebrados. Escolha quais você vai riscar que estão quebrados. A professora vai riscar aqui do finalzinho. Um. Dois. Dois ovos quebrados. Faz o número... Dois. Eu sei que o número dois é um pouquinho mais difícil, mas vai com cuidado, não fica nervoso, que o número no final sai bem parecido. Se não sair bem igual, vai sair bem parecido, certo? Igual. Sinalzinho de igual. Quantos ficaram? Nossa nova quantidade. Menor agora, mas é uma nova quantidade. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Então agora eu tenho sete ovos. Eu vou colocar o número da quantidade inicial, menos o que quebrou, igual a quantidade nova que eu tenho, que são sete ovos. O seu caderno, você pode pintar as bolinhas, pode pintar só as que quebraram, ou deixar pintado as bolinhas que você... que representam os ovos inteiros. Você que vai escolher a forma com que você vai deixar o seu caderno bem bonito. O caderno no final, quando eu termino a atividade do dia, ele tem que ficar bem bonitinho. Mais ou menos parecido com o da professora, com os registros das quantidades que nós fizemos. Aqui, as quantidades dos ossinhos e o final da nossa atividade de hoje, de agora, nesse momento que nós fizemos o registro, certo? Acontece que nós fizemos aqui duas situações diferentes e resolvemos aqui na bancada. Então nós vamos ver agora uma outra situação. Em essa outra situação, nós vamos colocar o nosso coleguinha lá, o Fred, de novo aqui na nossa situação. Ele voltou aqui na bancada porque aconteceu que, num intervalo do passeio lá, teve uma chuva. E aí o que aconteceu com o Fred? Ele brincou no quintal e o quintal tinha alguma terra molhada. E aí ele manchou as patinhas dele. E aí quando ele saiu na calçada, ele acabou deixando umas pegadinhas no chão. E aí marcou o piso com as pegadinhas que o Fred deixou. Então ele foi aonde ele andou, foi deixando algumas pegadinhas. Claro que a dona do Fred teve que limpar as pegadinhas. No princípio, ele tinha todas essas pegadinhas marcadas na calçada. Vamos contar junto com a professora quantas são essas pegadas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pegadas. Certo? Então é a quantidade de pegadas que ficou na calçada. Quando ela começou a limpar as pegadas, começaram a desaparecer. Então, somiu uma pegadinha depois que ela limpou. Quantas ficaram? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pegadinhas. Aí, ela limpou mais uma pegadinha. E aí desapareceu mais uma pegadinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis agora. Ela limpou mais uma pegadinha e desapareceu mais uma. Quantas ficaram? Uma, duas, três, quatro, cinco. Quando ela limpou mais uma pegadinha, desapareceu mais uma pegadinha. Quantas restaram? Uma, duas, três, quatro pegadinhas. Aí, ela limpou mais uma pegadinha. Ficou limpinho, mas ainda tem uma, duas, três. Limpando mais uma, ainda ficaram uma, duas marquinhas. E quando ela limpou mais uma, ficou apenas uma marquinha. E quando ela retirou, a calçada estava limpa novamente e não tinham pegadas mais nenhuma deixada pelo Fred lá na calçada da casa. Vocês viram que quando foi retirando, foi diminuindo a quantidade. E isso acontece em diversas situações. Vamos ver se você consegue observar essa situação agora aqui, ó. O que nós temos aqui na bancada agora como uma situação? Ó, são aviões. Um, dois, três, quatro, cinco. A minha quantidade total, cinco. Menos, porque aconteceu que dois aviões decolaram. Se eles decolaram, eles saíram do aeroporto. Agora, eu que pergunto pra vocês, quantos ficaram no aeroporto? Quando eu marco, eu estou retirando as quantidades. Então, quantos saíram? Dois. Menos, dois. Ficaram iguais a quantos aviões agora no aeroporto? Um, dois, três. A minha nova quantidade? Três. Muito bem, você está acompanhando. Veja só que situações diferentes vão colocando a gente pra pensar de formas diferentes. Mas no final, o nosso raciocínio, o nosso cálculo é muito parecido com o inicial. Que são situações de subtração. Veja uma outra situação aqui. Eu tenho aqui uma situação. Quantos pássaros estão? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pássaros. Voaram quatro. E eu quero saber quantos ficaram no galho. Então, primeiro, eu vou ver os que voaram. Ó. Um, dois, três, quatro. Voaram quatro. Ficaram quantos no galho agora? Um, dois. Ficaram dois. Certo? E isso é bem bacana porque nós vamos treinando aí a nossa forma de pensar e de raciocinar. Vamos ver lá na nossa tela se a gente consegue resolver mais uma situação. Vamos ver lá. Ana serviu algumas cenouras no almoço do seu coelhinho. Então, vamos ver lá. Uma, duas, três, quatro, cinco cenouras no almoço do seu coelhinho. Ele comeu três cenouras. Então, vamos ver lá. Vamos desenhar, ó. Novamente. Um, dois, três, quatro, cinco cenouras. Vamos pôr lá o número que representa essa quantidade, cinco cenouras. Nós sabemos que ele comeu uma, duas, três cenouras. Então, vamos registrar lá. Três cenouras. E agora ele tem um novo total. Quais cenouras? Quantas cenouras sobrou? Uma, duas. Opa, apareceu antes lá. Duas cenouras. Registrada a quantidade. Sobrou alguma cenoura? Sim ou não? Sim. Nós estamos vendo que sobrou algumas cenouras. Quantas cenouras? Uma, duas. Então, nós temos uma resposta agora. Sobraram duas cenouras. Viram como nós estamos pensando mais rapidinho? Porque agora nós não estamos registrando, só estamos observando e contando lá. Olha lá. No zoológico haviam um, dois, três, quatro elefantes. Mas dois deles foram para outra reserva de proteção ambiental. Quantos elefantes restaram no zoológico? Então, nós tínhamos um, dois, três, quatro. Quatro elefantes. Dois foram para outra reserva ambiental. Então, tiramos dali, riscamos. Dois. Agora nós temos um novo total. Um, dois. Dois, dois elefantes. Temos uma resposta. Restaram no zoológico dois elefantes. Viram lá? Com os desenhos é mais fácil. Em um aquário haviam alguns peixinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pedro deu quatro peixinhos à sua prima. Com quantos peixinhos Pedro ficou? Ele tinha um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aquela representação, que pode ser riscos, bolinhas ou desenho. Sabemos que tinha sete e que deu um, dois, três, quatro para a prima dele. Quatro. Então, agora ele ficou com um novo total. Um, dois, três. Três peixinhos. Pedro ficou com três peixinhos no aquário. Um, dois, três. Importante a gente sempre colocar respostas para as nossas situações. O que nós aprendemos hoje? Vamos ver lá? Hoje nós aprendemos resolver e elaborar problemas de subtração com os significados de separar e retirar com o suporte de imagens, utilizando estratégias e formas de registros pessoais. Isso nós vimos em várias situações. Algumas nós passamos mais rapidinho, porque nós não estávamos registrando, e algumas a gente foi mais devagar registrando no caderno. E aí, conseguimos chegar no nosso objetivo de resolver e elaborar problemas de subtração relacionados às ideias de retirar e separar, utilizando estratégias e formas de registros pessoais? Sim, porque nós usamos risquinhos, bolinhas, formas diferentes. São os nossos registros pessoais. E aí, crianças, sempre estamos aprendendo e ensinando matemática. E a professora Luzia conta com vocês em todos os momentos de aprender e ensinar matemática. Até o nosso próximo encontro e um abraço carinhoso em cada um de vocês. Vem aí, língua portuguesa. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mayra, professora de língua portuguesa para o primeiro ano. E esta semana nós vamos estar trabalhando uma história muito legal. Quero que vocês acompanhem comigo os objetivos da nossa aula de hoje. Vamos ver lá, crianças? Prestem atenção lá. Apreciar a história contada pela professora. Compreender os fatos principais da história conforme a sequência dos acontecimentos. Reconhecer os sons das sílabas iniciais das palavras. Identificar as letras que formam as sílabas iniciais das palavras. São esses quatro objetivos que nós vamos trabalhar no dia de hoje. Depois, no final da aula, a gente retoma para ver se nós conseguimos concluir. Lembram, crianças, que a professora Mayra sempre fala para vocês que nós temos um código de escrita, que é chamado de alfabeto, e que esse alfabeto forma todas as palavras, frases, tudo que a gente precisa? Então, hoje a professora trouxe o alfabeto aqui. Vamos retomar ele, vamos dar uma lida nesse alfabeto, junto com a professora, observando que as letras que estão em vermelho são as... Quem mesmo, crianças? Vogais. Isto mesmo. E as letras que estão em preto são as... Consoantes. Acompanhem com a professora a leitura. Vamos lá, criançada. Bem bonito, bem alto e bem forte, que eu quero escutar aqui. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, C. São essas as letras do nosso alfabeto. Depois, vocês podem voltar na telinha, em casa, e fazer a cópia do alfabeto no caderninho de vocês. Certo, crianças? Então, agora, junto com a professora, vamos ver o que nos aguarda na nossa aula? Antes da professora contar a história, eu quero fazer umas perguntinhas para vocês. Vocês já ouviram ou conhecem histórias que têm lobo? Alguém já ouviu uma história que tem a lobo? Ou que conhece uma história de lobo? Ah, com certeza vocês conhecem, sim, né? Chapeuzinho Vermelho, os Três Porquinhos. Como eram os lobos das histórias que vocês conhecem? Como que eram esses lobos dessas histórias? O lobo da história do Chapeuzinho Vermelho, o lobo da história dos Três Porquinhos, como que eles eram? Maus, né? Muito maus. Será que existe lobo que pode ser enganado? O que vocês acham, crianças? Será que em alguma história que fale sobre lobo, existe algum lobo que pode ser enganado? Ser ludibriado? O que vocês acham? Ah, acham que não? Será? Eu acho que pode acontecer, sim. Como vocês imaginam que seja o lobo da história que vou contar? Eu vou contar para vocês uma história que vai ter um lobo. Como que vocês acham que vai ser este lobo desta história? Será que ele vai ser esperto? Inteligente? Maldoso? Como vocês acham que ele vai ser? Só ouvindo a história, né, crianças? Então, hoje a professora vai contar para vocês a história Cuidado com o Menino. Vamos com a professora na bancada. Então, crianças, a professora falou para vocês que vai contar a história para vocês do lobo, dessa história Cuidado com o Menino, que é uma história de Tony Blendell com a tradução de Ana Maria Machado. Certo, crianças? Então, aqui está o lobo da história. Estão vendo lá? Olha que bonitinho o nosso lobo. Viu? E olha o menino aqui da história. O que vocês acham que vai acontecer nessa história? Então, a história começa assim. Era uma vez, não faz tanto tempo assim, numa floresta não tão distante assim, um menino resolveu pegar um atalho por dentro da floresta. E no meio do caminho encontrou com o lobo que o levou para a sua casa. O lobo pegou o menino e o levou para a casa, para a sua caverna. E o menino foi, né, para a caverna junto com o lobo. Chegando lá, o menino curioso foi e perguntou para o lobo O que você vai fazer comigo? E o lobo respondeu Eu vou a comer você. Mas como assim, disse o menino? Como comer cru? Desse jeito? Sem cozinhar pelo menos um pouquinho? E o lobo, que já estava ficando com raiva, Vou comer sim, cru. Ah, o menino, Ah, mas tem que cozinhar um pouquinho. E eu conheço uma receita muito boa. Uma receita que você vai gostar. O lobo como era faminto, esfomeado, falou para o menino. Então me ensine essa receita. E o menino disse, Ah, essa receita se chama sopa de menino. Crianças, a professora trouxe aqui para vocês, olha, a receita da sopa de menino. Olha lá a receita. E a professora vai ler esta receita para vocês da sopa de menino. Vamos ver o que o menino falou que precisava de ingredientes para fazer a sopa. Quando a gente vai fazer uma comida, nós precisamos de ingredientes. Certo, crianças? E alguns utensílios para poder fazer a comida que a gente está querendo comer naquela hora. Certo? Então vamos ver quais são os ingredientes da sopa de menino que o menino vai ensinar para o lobo. Ingredientes. Para servir um lobo faminto Um menino de tamanho médio Um caldeirão de ferro bem grande Uma tonelada de batatas Um montão de cebolas Uma tina de rabanetes Uma carroça cheia de cenouras Balas de frutas Um poço cheio de água Um barril cheio de tijolos Uma colher de pedreiro Modo de fazer Primeiro, pegue o menino Segundo, lave-o bem principalmente atrás das orelhas Terceiro, coloque-o firmemente dentro do caldeirão de ferro Quarto, acrescente a água As batatas As cebolas Rabanetes Cenouras E mais as balas de frutas Para temperar Quinto, sente-se no barril de tijolos E mexa bem Até quinta-feira Usando a colher de pedreiro Ai, o lobo Ficou encantado com a receita E deu mais fome ainda E correu para lá E correu para cá E para cima E para todo lado Para buscar os ingredientes Que o menino tinha pedido Quando o lobo Voltou para a caverna O menino Foi conferir Se os ingredientes Estavam todos lá Foi ver Se tinha um caldeirão de ferro Foi ver Se tinha as batatas As cebolas Os rabanetes As cenouras As balas de frutas O poço de água O barril de tijolos E a colher de pedreiro E o menino Que já estava lá O menino olhou bem sério Para o lobo Ah, seu lobo bobo Você esqueceu do sal Como assim? Você não falou Que precisava de sal Disse o lobo Mas eu vou te ensinar Outra receita E essa é a primeira parte Da história Que a professora vai contar Por hoje para vocês Não esqueçam do sal Certo, crianças? Gostaram dessa primeira parte Da história? Vamos ver com a professora lá Algumas perguntinhas Que eu vou fazer para vocês Ai, ai Ai, ai Ai, ai A professora cansou Quais são as personagens Da história? Lembram quais são As personagens da história? Crianças O lobo E o Menino Isso mesmo Como era o menino Da história? Como que era Esse garoto Dessa história Que a professora contou Do cuidado com o menino? Ele era um menino Inteligente Esperto, né? Malandro Ligeiro Era um menino Muito inteligente Como era o lobo Da história? Como que era O lobo da história? Bobo, né, crianças? Bem bobinho Que caiu na conversa Do menino, né? O que aconteceu Nessa primeira parte Da história? O que que vocês Contem aí Para o professor O que que aconteceu Nessa primeira parte Da história? Isso? O menino entrou Na floresta Por um atalho Deu de cara Com o lobo Sal Não é? Então essa é a primeira parte Da história que a professora Vai contar para vocês hoje Outro dia Nós vamos ver Outras partes Da história A brincadeira Que a professora Vai fazer com vocês Agora é descobrindo O som da sílaba Inicial A gente já trabalhou Com umas atividades Assim Mas nós vamos precisar Ir lá na bancada De novo Para fazer essa atividade Certo, crianças? Vamos tirar o nosso Menininho para cá Nosso menino esperto Para cá A receita, né? Da sopa de menino Então Lá na História Que a professora Contou para vocês Tem alguns ingredientes Que fazem parte Desta Desta receita Que é da sopa de menino Então agora A professora Trouxe aqui Essas palavrinhas E nós vamos descobrir Qual que é o som Da sílaba inicial Então a professora Vai colocar aqui E nós vamos ler Certo? Estão conseguindo ver Lá com a professora? Vou colocar aqui E vou pegando uma Cada vez E vou mostrando para vocês Alguns ingredientes Da nossa receita Então na receita Da sopa de menino Tinha Cebolas Certo? Olha lá A professora vai Erguer para vocês Verem melhor Cebolas O som da sílaba Inicial C Estão vendo aqui O som da sílaba Inicial C Bem aqui no comecinho C Cebolas Certo? Era um dos ingredientes Próximo ingrediente Que tinha Eram rabanetes Som da sílaba inicial Ra Bem esta primeira sílaba Aqui Rabanetes Começa com Ra Outro ingrediente Que tinha Eram cenouras Som da sílaba inicial O C Igual O da cebola Vejam lá Cebolas e cenouras Não é igual o som? É igual Cebolas e cenouras Mesmo som inicial Agora a próxima palavra Essa eu acho que vocês já sabem Até ler esta palavrinha aqui Balas Muito bem Som da sílaba inicial Sílaba inicial Ba Agora a próxima Tijolos Tijolos Que também tinha na história Um barril de tijolos Tijolos Som da sílaba inicial Ti E a última Batatas Também tinha na receita Da sopa de menino Som da sílaba inicial Ba Lembrando crianças Que tem duas palavras Com o mesmo som de sílaba inicial Batatas Olhem aqui com a professora Batatas E balas As duas tem o mesmo som de sílaba inicial Que é a sílaba ba 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 da batata Ba da bala E hoje nós vamos estudar Essa sílaba Essa família silábica Da letrinha B Que vocês já conhecem Porque a gente já viu No alfabeto A gente já viu essas letrinhas no alfabeto Vamos ver lá se é isso mesmo Que nós vamos estudar agora Olha lá Família silábica do B Olha que bonitinho lá Nós vamos conhecer aquela família silábica Ba De Bi Bo Bu Então a professora vai colocar aqui na mesa Vou colocar as batatas e as balas aqui pro lado E vou formar aqui ó A palavra batata Batata Com o alfabeto móvel Ba Ta Ta Batata Certo crianças? Então a primeira sílaba inicial é o ba O restante é que nós não vamos usar Nós só vamos usar o ba O ba da batata Quando a gente junta a vogal B A vogal A consoante B Desculpa criança A consoante B Com a vogal A A gente faz o ba Quando a gente junta a consoante B Com a letrinha E A gente faz o B Quando junta com o I Faz o Bi Quando junta com o U Faz o Bo E quando junta com o U Faz o Bu Que é daquela família Que a professora mostrou Nós no slide pra vocês Ba Be Bi Bo Bu Certo crianças? Então agora Olhem aqui nesta cartelinha Que a professora trouxe Da família silábica Que nós já temos as vogais aqui A E I O U Certo? Viram que já tem as vogais? Então A palavra que nós estudamos Era a palavra Batata Certo? Não era a palavra batata? Com qual letrinha começava a palavra batata? Olha a sílaba inicial aqui Qual que era a letrinha que começava a batata? A letrinha B Isso mesmo Vamos colocar o B aqui Agora vocês vão me ajudar A professora vai colocar A famílinha silábica aqui Do ladinho E agora vocês aí em casa Vão ajudar a professora A montar esta cartelinha da família silábica Quando eu junto a consoante B Com a vogal A Que som que eu faço? Que sílaba eu formo? A sílaba B Agora olhem com a professora aqui na lateral Para ver aonde que está o B Olha, tem que ser o B com o A Para fazer B Onde que está o B com o A aqui nessas Tirinhas de letrinhas que a professora trouxe? Isso mesmo Olhem lá o B Então, quando eu junto A consoante B Com a vogal A Eu formo o B Leiam com a professora de novo B Muito bem, crianças Agora eu vou juntar a consoante B Com a vogal E Qual a sílaba que vai formar? Olhem bem aqui O B com o E Vai formar o B Vamos achar o B aqui? Acharam com a professora? Muito bem O B Então nós já fizemos o B E já fizemos o B Agora eu quero que vocês procurem com a professora A consoante B Com a letrinha I Com a vogal I Vai formar B Isto mesmo Então vamos procurar aonde que está o B aqui Acharam, crianças? Muito bem O B Vamos colocar o B aqui na nossa caquelinha Já fizemos o B Agora a próxima consoante com a vogal A consoante B Com a vogal O Que vai fazer Bo Ou Bó Certo, crianças? Porque o O também tem esse som do O ou do O Aonde que está o Bo aqui? Muito bem, criançada Como vocês são espertos, já acharam o Bo Certo? Agora a consoante B Com a vogal U Forma Bu Isto mesmo Olhem lá Vamos ler novamente a família silábica Para guardar bem dentro da nossa cabecinha Ba Be Bi Bo Bu Muito bem Lembrando, crianças Que o B Também pode ser B E o Bo Também pode ser Bó Essas letrinhas também tem esse som diferente Certo? Agora Vocês vão ajudar a professora A procurar o desenho Que começa Com B Olhem aqui Nós temos Boi Bico Não, boi não É búfalo Desculpa, crianças É búfalo Búfalo é bem diferente de um boi, né? O chifre dele é diferente Olhem lá, crianças Para vocês verem Viu? O chifre é diferente É um búfalo Não é um boi Tá? O búfalo O bico O bebê A bola E a bala Certo? Agora Vocês vão ajudar a professora A procurar A palavrinha Ou desenho Que começa com B Qual desses cinco desenhinhos aqui Começa com B Já acharam? Quem que é, crianças? A bala Muito bem Vamos colocar ela aqui embaixo Olha Do B Bala Começa com B O desenho da bala E a sílaba B Agora Vamos procurar Com B Deixa a professora Colocar o búfalo De volta no lugar dele Com B O B e o E, crianças Olhem aqui Com essa Sílaba aqui Que começa a palavrinha Bebê Muito bem Acharam o bebê Olha lá Eu uso Esta sílaba Para formar a palavra Bebê Certo? Bebê Agora com B Muito bem, crianças O bico Bico Olhem lá Começa com B Agora com a sílaba Bô Qual desses dois desenhos Começa com Bô Lembrando que este não é o boi, crianças É um búfalo A bola Isso mesmo E começa com Bó Bola E por último E por último Com Bú O búfalo Não acabou a brincadeira Agora eu vou deixar um pouquinho mais difícil para vocês Vamos ver quem em casa Vamos ver quem em casa vai conseguir descobrir a palavra que forma este desenho que a professora colocou Então com a sílaba Bá Então com a sílaba Bá Da Bala Aonde será que está escrito Bala Aqui embaixo? Olha, começa com Bá Acharam? Muito bem, crianças Bala Olha lá Vamos colocar na nossa cartelinha Bala Agora nós vamos procurar com B O bebê O bebê Onde será que está escrito bebê? Já acharam, né, crianças? Vocês são muito espertas Bebê Olhem ali Muito bem Bebê Agora com o bi O bico Onde que está o bico? Muito bem, crianças Já vi que me mostraram lá a palavrinha bico Olhem aqui Bico Agora com Bô ou Bó Neste caso aqui é Bóla Onde que está a bola? Essas duas palavrinhas aqui Bóla Isto mesmo Olha lá a palavrinha bola E a última que a professora falou, né, que é uma palavrinha diferente Que é um animalzinho diferente É o búfalo Olhem lá a palavrinha Vamos colocar aqui Agora vamos ler toda a cartelinha de novo Para a gente guardar bem na nossa cabecinha Combinado, crianças? Vocês aí em casa Professor aqui Na TV Vamos lá? Bá Bé Bí Bó Bú Bala Bé Bé Bico Bóla Búfalo Muito bem, crianças Vocês aprenderam a família silábica do B Do B Do B Na sequência dos acontecimentos Deu certinho, né? Reconhecer os sons das sílabas iniciais das palavras Certinho também fizemos Identificar as letras que formam as sílabas iniciais das palavras Que nós conhecemos hoje a família silábica do B Então vamos lá, crianças Este é um jogo que a professora Samanta vai jogar com a professora Mayra Certo? É de gravuras e de palavras Então nós temos que corresponder as gravuras com as palavras Tá? Então a professora Samanta vai entregar as cartinhas com as gravuras E a professora Mayra vai entregar as cartinhas com as palavras Isso mesmo, então vamos lá Quatro cartinhas, prof Então tá bom Aqui, uma, duas, três, quatro, para a professora Mayra E uma, duas, três, quatro, para a professora Samanta, certo? Coloque mais pra cá um pouquinho, prof Daí a gente, para que as crianças consigam ver bem o jogo A gente coloca aqui Certo? Então agora, quatro palavrinhas para a professora Mayra Quatro palavrinhas para a professora Samanta Uma Duas Três Quatro da professora Mayra Agora eu vou colocar quatro para a professora Samanta Uma Duas Três Quatro Isso E as que sobraram, professora Mayra? O que nós vamos fazer com as cartinhas que sobraram? Conforme vai acabando as cartinhas que estão sobre a mesa E a gente vai achando os pares A gente vai pegando outra cartinha Vai como comprando a cartinha novamente Ok? Nós vamos colocando de novo nas fileirinhas aqui Certo, crianças? Então agora vocês tem que observar Esses desenhos que tem E as palavrinhas que estão aqui embaixo Ok? Eu tenho Apito Casa Peixe Jacaré E tenho as palavras Coroa Fada Peteca E lobo Agora a professora Samanta A professora Samanta tem Baleia Dado Goiaba E rádio E as palavrinhas Boné Bala Caju E lixo Será que deu aqui algum parzinho? Na palavra e no desenho? Olhem lá, professora Mayra Apito Casa Peixe Jacaré Eu tenho Coroa Fada Peteca E lobo Algum par? Não, né, crianças? Então não deu nem um par Temos que fazer o que? Comprar mais cartinhas Isso Então a professora Samanta vai colocar mais uma cartinha de desenho A professora Mayra vai colocar uma cartinha de palavrinha Certo? Leão Agora vou colocar aqui na ponta Vamos puxar um pouquinho mais pra cá Pra vocês conseguirem ver Tá? Mais pra cá um pouquinho Ou acho que é melhor pôr aqui embaixo Olha, profe Então vamos continuar aqui Põe aqui que fica melhor Que daí as crianças conseguem ver Isso? Isso Então agora nós colocamos o desenho do leão E o desenho do apito Aqui em cima nessas palavras que tem Tem algum leão? Ou apito? Tem, professora? Ah, tem aqui, ó Olha o apito aqui, a gravura do apito Então, professora Então podemos Se você pega este Formar já, ó Vamos deixar do ladinho aqui Apito Agora vamos olhar se tem mais alguma palavrinha Tem alguma palavrinha que combina com o desenho? Não? Então eu vou colocar esse leão aqui em cima Vamos em novo, professora Você vai colocar mais quatro cartinhas Mais uma? Ou mais duas cartinhas Cabide, a gravura do cabide Uma gravura do cabide? Então agora eu vou colocar uma palavra Navio Temos navio? Vou colocar mais aqui Mais uma gravurinha Sino Será que tem um sino? Não Não tem um sino Vamos colocar a palavra peixe Tem peixe, prof? Peixe, não? Tem peixe? Tem, olha o peixe aqui Peixe Peixe Ai, fizemos então aqui mais Um parzinho Peixe Então agora vamos colocar essa casinha pra cá Este lobo pra cá Vamos colocar o sino aqui em cima, prof? Vamos Pra ir preenchendo o espaço da casinha Colocar o sino Então a professora Samanta vai colocar mais um desenho E a professora Mara vai colocar mais uma palavra Aqui A professora vai colocar mais duas gravuras aqui, ó Duas gravuras? Isto Então eu vou colocar duas palavras Então tem suco Suco e xícara Palavra jacaré Olhem lá, crianças Jacaré E a palavra rádio Nessas gravuras que a gente tem aqui em cima e aqui embaixo Temos rádio e jacaré? Olha aqui O que é isso aqui? Um rádio? Ah, então fizemos mais Um parzinho Rádio E tem o? Acho que temos mais ainda, hein? O jacaré Aqui E a palavra jacaré Jacaré, muito bem Tá, professora Jacaré Jacaré Depois, crianças, a gente vai mostrar pra vocês esses parzinhos, ok? Agora nós vamos puxar aqui nossos desenhinhos Vamos colocar a xícara aqui em cima Vamos colocar o suco aqui em cima Vamos puxar o cabelo aqui pro ladinho Isso, vamos colocar mais duas gravurinhas Aqui Jabuti e a girafa Jabuti e girafa A professora Mayra vai colocar duas palavras Suco E dado Tem essas duas palavras, esses dois desenhos aqui, a palavra já está Desenhos, professora, do suco e do dado? Parece que tem aqui, ó Copinho de suco Suco Então mais um parzinho Suco Aí, dado Acho que ainda tem mais dado, ó Olha aqui E dado Palavrinha e a gravura do dado Vamos colocar o cabido aqui em cima E a girafa também Mais duas figurinhas? Mais duas A pera E o avião Palavrinhas Pera E sino Tem pera e sino? Olha, professora, essa monta acabou de colocar a pera aqui Ó, pera Tá vendo? Mais Um parzinho nós fizemos E agora sino Ó, o desenho do sino Sino também E a palavra sino Então vamos colocar o avião aqui em cima E vamos de novo, mais duas palavrinhas e dois desenhos Vamos ver mais duas aqui Cavalo E fado Então nós temos aqui a palavra avião E a palavra cabide Tem desenho de avião e cabide aqui em cima, crianças? Tem, né? Olha aqui, avião e a palavra avião Fizemos um parzinho Muito bem E temos também cabide Ó Cabide Cabide, a palavrinha e a figura Vamos colocar a fada aqui em cima O cavalo também O jabutina continua lá embaixo Vamos lá, professora? Dois desenhos Mais dois desenhos A coroa E o lixo Olha então, professora Não vai precisar colocar duas palavrinhas Porque já tem essas ali A palavra coroa está aqui na ponta Então coroa Vamos Coroa Muito bem Mais um parzinho Coroa Lixo Lixo também E mais um parzinho Certo? Vamos subir aqui, ó Nossa amiga jabutina Mais duas, professora Vamos ver Então caju E bala Não vamos precisar também colocar Porque, olha que crianças A palavra bala Já está aqui E a palavra caju Também já está aqui Olha aqui Deixa a professora Samanta Tirar aqui o parzinho da bala E já temos o caju aqui, ó Estão vendo? Caju Mais duas gravuras Mais duas? Deixa eu colocar aqui Olha aqui o boné Onde que a professora Samanta Colocou a palavrinha? Boné aqui A gravura Do lado da palavrinha Viram? A professora já vai tirar aqui Esse aqui, então Já formou O parzinho E O desenho do lobo Também está aqui, ó Também já formou Já formou mais uma Então agora a professora Mayra Vai pôr umas palavrinhas Porque tem bastante desenho Na mesa, tá? Olhem lá Palavra baleia Tem o desenho da baleia Na mesa, crianças? Tem, né? Olha aqui Já formou um par Baleia Baleia Outra palavrinha Goiaba Tem o desenho da goiaba aí na mesa? Olha a goiaba aqui Mais um parzinho com a goiaba Vamos puxar a fada A girafa E o jabuti Próximo Cavalo Tem cavalo aí na mesa? Tem, né? Aqui do ladinho da xícara? Uhum Cavalo Tem a palavra O desenho da xícara? Isso Temos a xícara também A primeira Figura aqui Tem o jabuti? Temos o jabuti Aqui, ó A última gravurinha O jabuti Olha, professora Nós esquecemos Que também tem aqui O desenho da fada Com a palavra fada Olha aí Fez mais um parzinho Mais um parzinho Agora eu vou colocar Outra palavrinha Casa Tem a palavra casa aqui? O desenho da casa? Essa do meio? Olha aqui Isso, mesmo Do meio E a palavra casa Casa Agora aqui Desenho do leão Tem o desenho do leão? Temos o leão? Olha o leão aqui Leão Ótimo E a professora Mayra Tá com a última palavrinha Que é a girafa Temos o desenho da girafa? Sim, olha aqui O desenho da girafa Muito bem E agora nós temos aqui As duas últimas gravuras Olha aqui Deu certo aqui? A senhora Mayra? Peteca E navio Então agora, crianças A professora vai colocar Para vocês poderem ver A palavra com o desenho Certo? Como a gente já está acostumado A fazer a brincadeira de pareamento Olhe lá A professora Samanta Vai me alcançando E nós vamos lendo Assim os grupinhos De palavras Que vocês ajudaram A gente a achar Certo? Vamos ver aqui Com a professora Mayra Olhem aqui Girafa E a palavra girafa Certo? Peteca E a palavra peteca? Navio E a palavra navio Muito bem Fizemos um joguinho de três Agora Seis pecinhas Mais Mais Aqui Lobo Lobo Vamos mais um E esse aqui, crianças? Baleia Isso mesmo Esse aqui, crianças? Goiaba Isso Agora vou dificultar E essa palavra aqui, crianças? Vamos lá Primeiro ano Segundo ano E está escrito? Não vou mostrar o desenho ainda Muito bem Cavalo Isso Vamos próxima, prof? Vamos lá Vou dificultar de novo Opa Professora Mayra Que dificulta Ainda mostrou o desenho? O que está escrito aqui, crianças? Xícara Isso mesmo Vou colocar só a palavra primeiro Vamos ver lá Que palavra é essa, crianças? Sino Olha lá Muito bem Vamos mais uma palavrinha, professora Para ver se eles sabem ler Olhem lá, crianças Que palavra é essa? Vamos lá Segundo ano Terceiro ano Primeiro ano Vamos lá Vamos ver quem vai ganhar agora Quem vai ser que vai ler rapidinho, professora Mayra Você vai ser do primeiro? Você vai ser do segundo? Você vai ser do terceiro ano? Isto Cabide Muito bem E aí Todas as turminhas conseguiram ler Parabéns Mais um, prof? Vamos lá Opa Só a palavra Desenho não O que está escrito aí Terceiro ano? Só os alunos do terceiro Primeiro ano Segundo ano Não pode contar Avião Isto mesmo Avião Agora uma palavrinha Para os alunos do segundo ano Lá, segundo ano O que está escrito? Coroa Muito bem Coroa da princesa Do príncipe Do rei Agora primeiro aninho O que está escrito aqui? Lixo Isto mesmo Lixo Tem mais palavrinha, professora? Tem mais palavrinha Terceiro ano Esta palavrinha aqui Jabuti Isto mesmo Tem mais alguma, prof? Tem mais palavrinhas Tem mais palavrinhas? Nossa, tem bastante palavrinha, né? Bastante Vamos lá Vou dar esta daqui para o primeiro ano Opa Palavrinha Lá, criançada Bala Muito bem Já virou o desenho, né? A professora Mayra mostrou o desenho Este aqui, crianças Palavrinha Segundo ano Fada Vamos fazer uma frase da fada? A fada É Bonita Isto mesmo A fada faz mágica Muito bem, crianças Mais uma só Essa palavrinha, crianças Para nós terminarmos Caju Muito bem, crianças O que o caju é? É uma fruta Muito bem Gostaram de brincar? Gostou de brincar? Ah, eu gostei, professora Mayra Estava bem divertido Tchau